Cara, mas tem um segredinho, hein, véi. Bio, não faz barulho não, Bio. Caralho, que da hora, mano. Caralho, PMC. Caralho, menor. Me amo, véi. Pô, mano, tô começando a fazer tarde, já, véi. Não faz barulho não, Bio, faz barulho não. Aqui é tático, aqui é tático. Trebi, ó. Pô, Bio. Calma, Bio, calma, Bio. Calma, Bio, speed run não. Bio, manda deitar, Bio, manda deitar. Bio, manda deitar, Bio. Bio, manda deitar, Bio. Bio, manda deitar. Bio, manda deitar. Capito. Capito. Assusta. Caralho, vamos ali. Passa, mano. Esse é um V. Arton, agora sabe a escada, vai pro segundo andar. Calma, você, sem dar spoiler, sem dar spoiler. Calma, permissão. Segure, Bio, segure, Bio. Segure, Bio. Segure, Bio. Mira pra baixo, ô, 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 Miguel. A câmera pra baixo e aperta espaço. Nossa, Gabriel, ele é hostil, Gabriel. Ele é hostil. É hostil, Gabriel. É hostil. Oh. Ah! Eu vou aumentar esse jogo. Correu, Gabriel? Correu, Gabriel? Ele está. Ele está. Ele está. Vou deixar ela aqui, mano. Vou trazer ela aqui pra dentro. Vou agachar também. Liga, bro. Vou pegar um monte de porta. 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 Pode ir. Coloca os explosivos aí. É, eu tô ligado, menino. Eu tô ligado. Eu achei muito foda, mano. Pô, tem esse C também pra vocês civilizarem a sua mira. Eu vou abrir a porta aqui e você vai. Vai. Vou abrir a porta e você vai. Tá mais aqui. Eles respawnam aleatório, mano. Eu tô ligado. Datoriamente. Poxa. Ah, mas a corra do Oshio fica na frente, mano. Esses aliás tamo chegando perto. Caramba, caralho. Pode ir. E eu vou pegar. Tchau. Ficadinha aqui, Gabriel. Ficadinha aqui mesmo. Ficadinha aqui. Ficadinha aqui. Ficadinha aqui. Desce do velho, desce do velho Achei, achei a escada A escada, vem Chega aqui, chega aqui, chega com nós Eu ia apertar um botão ali, velho Realmente acabou Caramba, que treta A trocação é da hora O jogo é interessante A movimentação do jogo Do jogo e do personagem é muito boa Só os vilões Os Como é que fala Os NPC, mano É meio burro, eu acho Eu ia arrumar os NPC, acho que fica da hora